Olá, tudo bem com você? O Notícias do Bem já está no ar, hein? Nós estamos aqui animados para levar informação de qualidade para você, para que você fique sempre bem informado. Você que está aí conferindo toda a programação da IPP nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. E vamos com tudo, porque aqui não pode parar, não é mesmo? Notícia 24 horas para você aí, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. E nós gostamos porque nós estamos sempre em boa companhia com você. E no Notícias do Bem de hoje, vamos rever a reportagem sobre a escola bíblica dominical e como ela impacta na vida das pessoas. A história do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon começa na década de 30, quando o jovem casal de missionários norte-americanos, Donald e Helena Gordon, foi enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos para a Missão Brasil Central. Mal sabiam que seriam precursores de um grande trabalho com a plantação de igrejas e do próprio hospital, na cidade de Rio Verde, interior de Goiás. Esse trabalho aqui começou em 1937, com a vinda do Dr. Gordon e a sua família. E eles chegaram no Brasil em 1929. Ele fez, depois de ter terminado o curso em Harvard, na universidade lá, terminando medicina, ele veio para o Brasil. Mas ele teve que ir para a Universidade da Bahia para fazer a revalidação do diploma dele, e para poder clinicar no Brasil. Ele fez isso de 1929 até 1936, ele veio para o Rio Verde. E o hospital é organizado em 1º de setembro de 1937. Então, quando ele chegou em Rio Verde, o Rio Verde tinha 5 mil habitantes. Mas ele escolheu a cidade de Rio Verde porque era onde os missionários estavam vindo. Um legado muito importante, né? Agora sim, agora você vai rever, aqui no Notícias do Bem, a reportagem sobre a escola bíblica dominical e como ela impacta na vida das pessoas. Confira. A Viviane frequenta a igreja desde os 5 anos. Foi lá que ela desenvolveu um carinho e aproximação com a escola bíblica dominical. A EBD ocupa um papel importante na vida espiritual e profissional dela. Afinal, foi durante as aulas que ela descobriu a vocação para ensinar, ainda adolescente. Olha, foi bem interessante eu identificar isso, porque quando eu comecei a dar aula na EBD, eu era adolescente, dava aula para crianças. E eu estava me preparando para o vestibular. E eu iria prestar para direito, quando eu me vi dando aula, preparando as aulas semana após semana. E eu observei o seguinte, a minha vocação não é trabalhar na área jurídica, é com educação. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser trabalhar com educação. Foi quando, no último ano, eu desisti de prestar para direito. Prestei para letras e hoje eu trabalho com educação. E eu tenho o privilégio de trabalhar com educação escolar cristã, hoje, na minha vida profissional. Então, para mim, foi uma alegria imensa descobrir a minha vocação na escola bíblica dominical. Ela faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde os 15 anos. Já trabalhou com crianças, jovens e adultos. Na IPP, também já atuou como coordenadora pedagógica da classe adulta. O presbítero Eduardo Terui é um dos coordenadores da EBD. Para ele, as aulas têm uma maneira de fortalecer a cosmovisão cristã e fazer com que as pessoas aprendam cada vez mais sobre as escrituras. Ele, uma vez que não tem ainda uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão de mundo orientado pela Bíblia, ou enxergar o mundo pelos olhos de Deus, ele vai ser um eterno aluno da escola bíblica dominical. Porque, justamente, o objetivo da EBD é construir ou consolidar essa cosmovisão cristã. Então, é essencial que o adulto aprenda a Bíblia, seja transformado pela palavra de Deus, e isso mude as suas atitudes, pensamentos, palavras, a forma com que ele enxerga, por exemplo, o sofrimento. O sofrimento não é só para, pura e simplesmente, destruir as pessoas, mas Deus está conosco ali e podemos aprender muita coisa nesses momentos difíceis. Então, esse é um exemplo, apenas, do que a EBD pode fazer, pode ajudar o adulto. É claro que todos nós temos que estudar a Bíblia individualmente, mas a EBD é um parceiro, também, na idade adulta, justamente para poder destravar algumas dificuldades. Nós entendemos que tem livros que são difíceis, né? Para a gente entender sozinho, estudar sozinho. Então, por isso que nós temos vários cursos de livros da Bíblia para poder ensinar, justamente, esse caminho das pedras. No tempo que atuou na coordenação da EBD, ela sempre se preocupou em fazer um trabalho consistente com os professores, porque é fundamental que eles estejam bem preparados e instrumentalizados teologicamente e didaticamente com a palavra do Senhor. A aula, ela precisa ser significativa, ela precisa fazer sentido para quem está ensinando e para quem está ouvindo. A aula, ela tem que ser tão significativa que o aluno saia daquela aula pensando naquela aula e ele queira voltar na próxima aula. Quando eu me tornei coordenadora pedagógica, eu busquei estimular isso nos professores, para que os professores pensassem na importância, se conscientizassem na importância de que não é simplesmente uma aula expositiva. Eu preparei a minha aula, vou para a sala de aula e dou uma aula expositiva. Eu tenho que pensar em estratégias em que tenha a interação do aluno, para que faça sentido na cognição dele também e que haja essa participação dele. É só seguimos o modelo de Jesus. Jesus, quando ele ensinava, ele procurava sempre interagir com quem ele estava falando. Ele procurava interagir com o saber, com o contexto daquela pessoa que ele ensinava. Muito bom. Parabéns a todos os envolvidos na Escola Bíblica Dominical. E a você que ainda não participa, fica o nosso convite, para que você interaja e participe também da escola que acontece todos os domingos. E confira agora os outros destaques do programa desta sexta-feira, dia 23 de setembro. Cresce índice de consumo das famílias. Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, em Goiás, promove corrida neste domingo. Preços do tomate e batata têm maior queda em agosto. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. É isso aí. Nós já estamos ao vivo e você já sabe, né? Nosso encontro é toda segunda, sexta-feira, 11h45, com horário alternativo às 18h45. E eu espero por você. Caso você não consiga nesses horários, toda a programação aqui da IPP fica disponível no IPP Play e você pode acessar qualquer hora, qualquer momento, de onde você estiver. E vamos com a informação. O indicador antecedente intenção de consumo das famílias subiu 1,4% em setembro, alcançando 84,4 pontos, seguindo a tendência de alta iniciada em janeiro deste ano. O patamar supera em 16,5% o resultado de setembro do ano passado. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a CNC, o aumento foi influenciado pela melhora do mercado de trabalho. E agora é hora de a gente falar ao vivo com o repórter Matheus Santos, que está na cidade de Rio Verde, em Goiás. No próximo domingo, dia 25, o Hospital Presbiteriano Dr. Gordon promove a Corrida Dr. Gordon 2022. E este ano tem uma grande novidade. O repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente. Muito bem, olá, Matheus, seja bem-vindo aqui no Notícias do Bem. Conta para nós todas as novidades por aí que vão acontecer este ano na Corrida Dr. Gordon 2022. Criança, tudo certo? É, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Notícias do Bem. Eu já estou, inclusive, com a camiseta aqui desta edição da Corrida, falando em frente aqui da capela do Hospital Presbiteriano, essa capela linda que foi construída por presbiterianos norte-americanos para que os pacientes aqui, os funcionários, os colaboradores, pudessem ter um momento de culto a Deus e também de reflexão da vida. Bom, essa Corrida vai comemorar 85 anos do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, aqui de Rio Verde, Goiás. E olha só, o objetivo é promover a saúde e também o lucro vai ser revertido para o hospital, para a parte de atendimento do SUS. São 460 participantes já confirmados que vão aí correr em percursos diferentes, como 42 quilômetros, é o maior, tem o de 15 quilômetros e o de 5 quilômetros. Vai sair, esse percurso vai sair daqui do centro, de Rio Verde, do estacionamento do hospital e vai para bairros próximos aí para que os corredores possam correr e também ter esse momento de diversão e também de promoção da saúde. Mas sobre isso eu vou conversar agora com Carla Telatin, que é uma das organizadoras do evento e está ao vivo aqui com a gente. Carla, boa tarde para você. Quais as expectativas para esse evento? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Matheus, a expectativa é muito alta. Visto que é a primeira maratona de Rio Verde e que nós temos inúmeros corredores, atletas correndo 42 quilômetros. Então a gente está... Estamos todos muito ansiosos, muito animados. A organização do evento está trabalhando bastante e vai ser um bom evento, um evento espetacular. Agora, Carla, você que vai correr também, participa desde a primeira edição, uma história um pouco de superação, é isso? É isso mesmo, é uma história de superação. Eu venho de uma vida de obesa, né? E há quatro anos atrás, em 2018, eu me desafiei a correr cinco quilômetros. Então foi bem difícil, treinamos bastante e foi a maior realização. Realização de um sonho, conseguir correr os cinco quilômetros vestindo a camisa da empresa onde eu trabalho, do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. amanhã, aliás, domingo, vou fazer os 15 quilômetros e daqui, quem sabe dois, três anos, eu me desafio aos 42 quilômetros. É, é uma grande novidade também, esses 42 quilômetros. Agora, o corredor que for participar precisa pegar o kit aqui, é isso, no hospital? É isso mesmo. Hoje, a partir das 14 horas até as 17, nós vamos buscar nosso kit de corrida. Tanto hoje quanto amanhã, será distribuído o kit. O mais importante do kit é a gente pegar nosso número do peito, e o chip, que é onde vai calcular nosso percurso, calcular nosso tempo, nos colocar aí a prova e depois é curtir o desafio. É isso aí. Então, todo mundo convidado para vir aqui participar, ou quem não for correr pode vir aqui acompanhar, como vai ser? É isso mesmo. A gente convida toda a sociedade a vir participar. Quem não fez a inscrição ou não corre, está desafiado da mesma forma, pode vir, pode participar, venha conosco. É uma grande festa, um evento muito bom. E estão todos convidados, inclusive você, Matheus, a correr os cinco quilômetros. É, quem sabe na próxima. Muito obrigado, Carla, pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Então, ressaltando para você que vai correr ou vai vir participar, a cobertura completa, claro, aqui na IPPTV. Então, o Hospital Presbiteriano Dr. Gordon fica aqui no centro de Rio Verde, Goiás, e você, claro, pode vir aqui, então, corredor, retirar o seu kit e também participar desta comemoração dos 85 anos do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon aqui de Rio Verde. Bom, já fui desafiado ano passado pelo Quirino, pela Tainá, agora fui desafiado aqui pela organização. Será que eu corro, Dani? O que você acha? Matheus, e a produção aqui já estava perguntando, será que o Matheus vai correr? Será que o Matheus... E a camisa está muito bonita e está tudo muito convidativo, hein, Matheus, para você participar aí também. Quem sabe? Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, então, e trago outras informações aí que, sabe, eu aceito ou não desafio. É isso aí. Até já, Matheus. Obrigada. E a gente segue por aqui também, sempre com informação para você. E hoje nós temos os desafios da mudança de hábitos. Muita gente tem colocado metas de superação em diferentes áreas, mas as que mais têm ganhado a atenção da sociedade são os desafios para fazer mais atividade física, mais estudos, mais estudos, leitura, meditação, melhorar a alimentação, melhorar o convívio social e o contato com a natureza. Você sabia que são necessários, no mínimo, 21 dias para mudar nossos hábitos? E tudo o que você faz com frequência torna-se um hábito, como dirigir, escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça, até a maneira como você trata a si mesmo e as outras pessoas tornam-se um hábito. Os hábitos tanto podem ser bons e contribuir para o seu bem-estar, como podem ser também desafiantes e até tóxicos. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a psicóloga Tayla Oliveira. E você já sabe, participe conosco, mande a sua mensagem, mande a sua interação, onde você está, o que você está fazendo, como está o clima aí na sua cidade hoje. Conta para a gente, é muito importante, a gente fica muito alegre em receber a sua participação aqui. E agora, nós vamos para a nossa primeira entrevista aqui do Notícias do Bem. Mais do que algumas horas de repouso ao fim do dia, o sono é essencial para que crianças se desenvolvam tanto física quanto emocionalmente. É durante o período de sono que os bebês transformam as informações e estímulos que recebem diariamente em aprendizado. O mesmo ocorre com as crianças em idade escolar e até mesmo com os adolescentes. E quem está agora aqui no Notícias do Bem para falar com a gente é a dentista e especialista no sono, Ellen Quintela. Olá, Ellen. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao Notícias do Bem. É um prazer estar com você aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero poder responder as questões de vocês. Ah, com certeza. Ellen, por que o sono é tão fundamental principalmente para a criança, no seu desenvolvimento e no crescimento dela? Então, vamos lá. As fases do sono, a gente tem quatro fases hoje divididas, né? N1, N2, N3 e sono REM. Cada uma dessas fases tem uma função importante no nosso organismo. Então, não fazer alguma dessas fases traz prejuízos. E para o crescimento especificamente, a gente sabe que durante o sono é produzido o hormônio de crescimento. Então, se essa criança tem o tempo de sono reduzido, esse hormônio vai ter redução na sua produção. E isso vai fazer com que a criança, por exemplo, cresça menos. só que esses hormônios estão envolvidos em outras funções. Então, você vê outros problemas como, por exemplo, déficits cognitivos. E hoje é muito comum a gente falar de crianças e adolescentes com déficit de atenção, mas pouco se atenta ao período de sono, especialmente dos adolescentes, que nessa fase é natural que exista um atraso de fase, que a gente chama. eles passam a dormir mais tarde, eles querem dormir mais tarde, então tem uma coisa social e tem uma coisa física junto. Então, a parte orgânica já faz com que haja um atraso no horário do sono e ainda junta que hoje a gente tem o WhatsApp, as redes sociais todas que acabam prendendo esse adolescente, seja no computador, seja na tela do celular, e ele acaba indo dormir muito tarde. e isso faz com que os hormônios estejam atrasados, não sejam produzidos corretamente. E aí, esse adolescente que precisa de 10 horas de sono, vamos supor, ele tem que acordar super cedo para ir para a escola. E aí, quando ele acorda cedo, ele interrompe o tempo de sono que ele precisaria ter. Então, isso é uma discussão, inclusive, que existe em se pensar no horário de aula da manhã começar mais tarde. só que no Brasil a gente tem um problema que a gente tem três turnos. Então, manhã, tarde e noite. Se a gente atrasar o da manhã, tem que atrasar todos. E aí, o período noturno vai acabar que horas? Fica muito tarde. Então, são problemas, vamos dizer assim, sociais que a gente tem que contornar porque esses dizem respeito a toda a população. Então, prestar atenção no sono dos filhos para ir dormir cedo é essencial porque a sociedade exige que a gente acorde muito cedo e eles especialmente, porque a escola começa sete da manhã e essas crianças acabam tendo sono durante a aula e aí não dormiu bem, não faz sedimentação da memória. Aí você começa a ver crianças que estão indo mal na escola, o desempenho escolar cai muito porque eles não fazem sedimentação da memória que é feita durante o sono. E aí, por mais que eles se esforcem e estudem, estão lá lendo, 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 de noite não procedimenta, no dia seguinte esqueceu tudo. E aí, puxa, começam aquelas, a trajetória dos pais, né, pegando do pé e põe professor particular e não presta atenção em nenhuma coisa importante. Quanto tempo seu filho está dormindo? Tem qualidade nesse sono? Então, isso é importantíssimo. E você falou um aspecto muito importante, né, a questão da rotina, estabelecer disciplina, estabelecer hábitos saudáveis, inclusive o que melhora a qualidade do sono quando você tem, né, dorme cedo, acorda cedo e estabelece essa rotina principalmente para os filhos que seguem os exemplos dos pais também, né, e o que eles determinam para as crianças. Sim, isso é muito importante. Uma dica que eu dou é assim, desde criança, tá, desde bebezinho, importantíssimo a gente escurecer a casa junto com o anoitecer. então o dia lá fora está escurecendo a gente já começa a baixar as luzes dentro de casa. Por que que isso é importante? Quando nós fazemos a, temos a escuridão e aí a gente depois da revolução industrial, luz elétrica e tudo, isso mudou na vida do ser humano, a gente precisa escurecer a casa porque através da escuridão quando o escuro entra pelos olhos é acionado um mecanismo de produção de melatonina que é o hormônio do sono. Então hoje as pessoas estão mais preocupadas em comprar melatonina para tomar do que em mudar sua rotina para que a produção da melatonina natural seja produzida. Então ao invés de comprar a melatonina escureça sua casa mais cedo. Luzes apagar aquelas luzes fortes, luz branca, preferir abajur, sempre uma luzinha baixa então sete horas da noite você já está baixando as luzes tirar principalmente as crianças das telas vamos por aqui que eu acho que é um horário bacana para as crianças dormirem é nove horas então às oito começar o ritual de sono tirar telas e telas envolve computador celular televisão então uma hora antes de dormir tirar as telas e aí fazer o ritual de sono que seria uma alimentação leve fazer um ritual de tomar um banho relaxante então a gente faz isso com os bebês e por que que para depois e na vida adulta não faz um banho relaxante usar pijama então isso é uma coisa que eu vejo com frequência no consultório as pessoas vêm e dormem com qualquer roupa com a roupa que veio da rua mas é tão importante pôr o pijama porque o pijama é aquele momento aconchegante e é como se desse um clique no corpo opa chegou a hora de dormir mudou a roupa você não usa uma roupa para sair outra roupa para ir para a escola outra roupa então são hábitos que a gente vai condicionando o organismo a entender que naquela hora chegou a hora de dormir então a produção dos hormônios que são noturnos vamos dizer assim eles começam a acontecer naturalmente por conta desse hábito que é criado e eu vi que você falou de tempo para criar hábito 21 dias então fazendo isso diariamente o seu organismo entra num ciclo e o corpo ele trabalha assim hormônios que sobem que descem nessas 24 horas do dia e isso tem que ser suave se não fica assim produz a melatonina e aí acorda no meio da noite opa mas a melatonina está alta a gente é para acordar então produz cortisol e fica os hormônios ficam perdidos dentro do organismo e aí não tem como dormir bem e dormir no horário certo então começa a ter insônia e não sabe ah de onde vem minha insônia veio de maus hábitos e aí começam as medicações para dormir que a minha expectativa é que as pessoas entendam que insônia não precisa ser tratada com medicação é principalmente terapia cognitiva comportamental mudanças de hábitos curam insônia então se a gente faz isso desde a infância da primeira infância você ensina a criança a dormir e ela leva esse hábito para a vida excelente e também Ellen por exemplo no caso da criança no primeiro mês no terceiro mês no sexto mês quanto tempo é necessário de sono para cada etapa para cada idade de acordo com o crescimento da criança existe uma regra ou uma instrução uma dica que você pode dar com relação a isso? vamos lá o bebezinho ele precisa dormir muito então existe uma linha do tempo que a gente vê que esse sono ele vai diminuindo a quantidade de horas que precisam ser dormidas vamos dizer assim e a gente vai diminuindo o número de cochilos então você pega um bebê ele praticamente vai acordar para se alimentar trocar a fralda e vai dormir de novo então são quase 22 horas de sono um sono polifásico que a gente chama são vários cochilos durante o dia que ao todo somam aí 22 20 horas isso vai diminuindo e aí os pais vão percebendo a necessidade da criança de dormir menos porque ela fica mais tempo acordada naturalmente então você acorda aquela criança despertou de manhã vai alimentá-la vai brincar com ela e você vai perceber a hora que ela começa a coçar os olhinhos começa a ficar mais chatinha hora de dormir põe na cama e dorme aí ela vai dormir o tanto que ela precisa dormir vai acordar mesma coisa mamadeira vai alimentar o que eu vejo muito que eu acho que é legal chamar a atenção disso é que normalmente as mães amamentam para o filho adormecer e aí vem o mau hábito o ideal é que quando a criança acorda o bebê acordou já alimenta e aí depois da alimentação é o momento da brincadeira e aí ali ele tá fazendo digestão então vai brincar naqueles móveis e tal vai brincar com aquilo ali vai distrair a criança por mais uma horinha ali até que veja a necessidade dessa criança dormir e aí os horários de sono os cochilos vão diminuindo e o horário acordado vai aumentando isso é progressivo não existe uma regra que a gente vai ter que colocar em todas as crianças e é importante falar que inclusive não dá para colocar isso nem nos adultos porque existem dormidores curtos dormidores de 8 horas e dormidores longos então tem gente que com 6 horas de sono tá super bem tem gente que precisa de 8 e tem gente que precisa de 10 ou mais e tá tudo bem é a constituição física de cada um então a gente tem que respeitar essa criança no tempo que ela precisa de sono mas mantê-la acordada naquele período que não é horário de dormir como? através de joguinhos brincadeiras alguma alguma coisa na TV um desenho mas algo que desperte a atenção e aí conforme ela vai crescendo a gente diminui o número de cochilos então começa sendo uma hora e meia duas dormindo a cada uma hora tá lá duas horas dormindo de novo acorda depois muda esses cochilos vão ficando mais curtos e um número menor daqui a pouco a criança vai para a escola e ela faz um cochilo à tarde mais longo então o sono de polifásico vira um bifásico dorme à noite e dorme à tarde isso pode durar até três aninhos por exemplo dependendo da criança depois vira monofásico que vai até a idade adulta e aí nos adultos tem adulto que cochila de dia que eu peço tire o cochilo que isso também gera insônia e a pessoa não consegue dormir à noite então aquela famosa cesta né cesta né é recomendada então para os adultos Ellen então a cesta é uma questão cultural nós estamos falando de um país como a Espanha em que a pessoa nasce e cresce nessa cultura então é para a vida um sono bifásico isso tudo bem porque eles realmente dormem eles fecham tudo o comércio fecha fecha tudo todo mundo vai pra sua casa pra dormir e aí você pega horários de sono de 3 horas durante a tarde só que a noite eles vão dormir 5 e aí soma 8 horas de sono no dia só que é um sono bifásico então eu tenho de tarde e de noite no Brasil não é assim a gente não tem condição ninguém fecha as portas pra fazer um soninho à tarde então o que as pessoas fazem às vezes é assim ah hoje eu consigo dormir um pouquinho à tarde como eu tô muito cansada vou dormir este cochilo é que é prejudicial esse é que não se deve fazer porque ele quebra todo o ciclo hormonal que o corpo já tá habituado porque nós temos o sono monofásico é só de noite quando você insere o cochilo isso é prejudicial então a siesta é uma questão cultural de todos os dias então os hormônios são produzidos dessa forma o nosso é monofásico é diferente então um hormônio tem 24 horas ele subindo e descendo no outro que é bifásico nessas 24 horas ele faz como se fosse em 12 porque ele tem uma noite vamos dizer assim no meio do dia entendeu? tem gente então a gente precisa alinhar os hormônios sim com certeza pode ser tema pra nossa próxima entrevista então né e Ellen eu fiquei curiosa que você falou das três etapas do sono né o N1 o N2 e o sono REM poderia falar assim desculpa N1 N2 N3 e REM ah então são quatro etapas sim perdão você poderia em poucas palavras assim a gente precisa estar no minuto final mesmo da nossa entrevista mas só dar essa pincelada pra gente poder entender melhor com relação a essas etapas do sono o N1 é aquele sono que você deita e se alguém falar seu nome você consegue responder você sabe que opa você está entendendo o que está acontecendo no ambiente então é aquele sono super leve que às vezes a pessoa fala olá já está dormindo e você responde não estou dormindo não é o começo do sono o N2 é um sono que você até ouve o que está acontecendo mas você já não responde então você fica num sono um pouquinho mais profundo pra chegar no N3 o N3 é um sono profundo que é o sono do descanso mesmo então esse é o sono que está tudo seu metabolismo basal tudo devagar você está repousando recarregando as baterias vamos dizer assim tá e o sono REM é o sono que se você olhar a pessoa dormindo os olhos não sei se vai dar pra ver no vídeo mas os olhos estão que é a sigla Rapid Eyes Movement que é o movimento dos olhos rápido então esse é o momento do sonho quando a pessoa está com essa característica dos olhinhos se mexendo é a hora do sonho e nessa hora se faz sedimentação da memória por exemplo e outras muitas funções que aí o nosso tempo é curto mas só pra dizer como é importante cada período e aí se você tem um desses períodos cortado a gente faz de 4 a 5 ciclos desse na noite N1, N2, N3 REM aí depois às vezes desperta um pouquinho nem percebe mas tem um despertarzinho N1, N2, N3 REM às vezes sobe N3, N2 REM então isso se repete umas 5 vezes por noite e normalmente você vai lembrar do sonho que você faz no último REM que é por volta de 6 e meia 7 da manhã dependendo da hora que você acorda o último REM é a hora de você acordar então essas funções são muito importantes de serem acionadas à noite isso depende de você fazer todos os ciclos dormir uma noite inteira excelente Ellen deixa seus contatos por favor quem quiser te acessar diretamente conhecer também um pouco mais seu trabalho tiver mais perguntas pra fazer pra você joia no instagram acho que é bem fácil porque as pessoas escrevem lá e eu respondo sempre que possível é arroba DRA de doutora Ellen com H2L Quintela doutora Ellen Quintela e o whatsapp é o 999 27 011 né desculpa 11 999 27 8428 excelente Ellen muito obrigada mais uma vez com certeza teremos mais mais entrevistas pela frente ótimo dia pra você um ótimo final de semana obrigada viu bom fim de semana pra você também muito bom e agora é hora da editora Ezion que tem mais um grande lançamento pra você é o livro discípulos de Jesus um livro indutivo escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro confira fazer discípulos para Jesus é uma ordem que todo cristão deve cumprir é através desse estudo indutivo escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro que você vai aprender a obedecer a grande comissão com seriedade e disposição você vai conhecer mais sobre esse chamado e como se preparar para as dificuldades do caminho com a certeza que Deus nunca te deixará desamparado durante a leitura você irá aprender como ser o discípulo que Deus espera para realizar o trabalho que pelo Espírito Santo somos moldados a fazer nós precisamos tomar uma atitude efetiva diante dessa ordenança e não deixar que outras coisas atrapalhem nossa caminhada com Jesus adquira já o exemplar do livro através do site editora ezion.com.br ezion a sua editora missionária muito bem agora é hora de a gente saber o que tem para o final de semana com a previsão do tempo com ela Raquel dos Santos olá Raquel tudo bem olá Dani tudo bem olá boa tarde para você que nos acompanha encerrando a semana aqui junto com a gente dia bonito aqui em São Paulo tempo aberto e seguimos assim amanhã não tem previsão de chuva mas seguimos com as temperaturas mais baixas e as mínimas estão caindo tem possibilidade de chuva talvez no domingo vamos conferir vamos esse primeiro dia de primavera né vamos lá o tempo fica firme mas uma massa de ar polar deixa as temperaturas mais baixas na região sudeste nesse fim de semana com possibilidade de chuva isolada em alguns momentos já no sul a massa de ar de origem polar também derruba as temperaturas sol aparece mas a sensação de frio persiste aqui em São Paulo vai ter sol com o céu aberto e noite com poucas nuvens mínima de 9 e máxima de 22 graus já em Petrópolis no Rio de Janeiro vai ter dia nublado com possibilidade de garoa mínima de 11 e máxima de 19 graus em Caxias do Sul no Rio Grande do Sul vai ter sol com o céu aberto e noite com poucas nuvens mínima de 5 e máxima de 15 graus boas temperaturas né bom pro final de semana né curtir aí também dá pra programar bastante coisa é isso aí temos interações Kéln temos sim Dani a Adelva está dando boa tarde pra gente lá de Uruará no Pará Adelva muito bom ter você aqui sempre conosco e a Janilda também está dizendo glória a Deus por suas vidas e por esse projeto maravilhoso glória a Deus é isso aí confira sempre aqui conosco né toda a programação que a gente passa é pra que vocês estejam bem informados também e saibam de tudo que está acontecendo pra vocês também participarem né só coisa boa né Dani é isso aí notícias do bem e a Clara Sueli também está dando boa tarde pra gente lá de Juiz de fora Minas Gerais boa tarde o Denilson Nogueira também está dizendo acompanhando diariamente este ótimo programa é isso aí continua aqui com a gente que bom a gente fica muito feliz porque a gente faz pensando em vocês né naquilo que é útil nas informações que são relevantes pro seu dia a dia e também a Eliane está dizendo fazendo um elogio aqui pra Dani que linda olha só muito obrigada obrigada a Márcia também está dando boa tarde pra gente e ela está dizendo EBD é a melhor escola do mundo é um privilégio uma bênção é verdade né e é pro nosso crescimento espiritual né pra que a gente faça perguntas pra que a gente estude e saiba mais da Bíblia não é mesmo é preciso buscar esse conhecimento do alto e olha só que interessante Dani ela está dizendo que está na estrada está ouvindo a gente indo pra Blumenau ouvindo notícias do bem e ela está dizendo que por lá está sol 23 graus está desejando um bom fim de semana pra gente que ótimo que interessante né então se deslocando aí conseguindo o sinal também e juntinho conosco que ótima companhia sempre bem vinda tenha uma boa viagem né ouvindo notícias do bem só tem como a viagem ser boa né Márcia isso aí e já já eu volto e ainda dá tempo de você deixar o seu recado falar de onde como é que está o clima aí na sua região de onde você está falando eu volto já já isso aí até já e agora é hora da nossa coluna isso aí agora é hora da coluna pelos campos JMP e com o reverendo Mariano Alves Júnior hoje ele mostra pra nós a jornada missionária em Betânia do Piauí Olá gente nós estamos aqui agora chegando no quilombo daqui a pouco a equipe está lá na frente parte na aquele carro de luxo lá na frente aquela Chevrolet do ano 2094 tá bom a van da Instituto Água Viva vem aqui atrás com a outra equipe doutora Sérgio está aqui uma parte comigo no carro e vamos passar o dia aqui nessa região de Betânia onde também foi cavado um poço na parceria com a Junta de Pielos e a Igreja de Pielos então eu estejo orando pelo avanço aqui médico odontológico e missionário em Betânia do Piauí tá bom tchau tchau a jornada missionária no estado do Piauí esteve na cidade de Betânia na comunidade quilombola Silvino na Igreja Missionária do Sertão a IPP tem investido na perfuração de poços nesta região as ações são em parceria com a missão Servir médicos e dentistas a JMP atua em parceria com o Instituto Água Viva Ames e o Instituto Novo Sertão é o que a gente precisa ir lá pra zona rural mas o que a gente está muito feliz em poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo que está com a gente em Deitando e a Ui Olá pessoal aqui dentro da igreja do templo da Igreja Missionária aqui o Paulo Pedrosa os médicos ali trabalhando dentistas trabalhando aqui nessa comunidade quilombola assistida pela Igreja Missionária do Sertão e também pelo Instituto Novo Sertão o pastor Zé da Água olha aí o povo trabalhando aqui só coisa boa Bom dia tudo bem meu nome é Rafael aqui é minha esposa Anelise nós temos uma filha Sara a gente é missionária aqui no sertão do Piauí Betânia do Piauí onde a gente já está há 5 anos nós estamos na Trote Porto Alegre estamos aqui na comunidade do Silvino comunidade quilombola do Silvino também da comunidade do Laranjo também estamos aqui hoje recebendo a vida dos nossos amigos médicos estão fazendo um trabalho muito bom trazendo a justiça de Deus pra cá alcançando pessoas que não tem condições de de repente receber um tratamento dentário ou um médico assim então a gente só tem a agradecer a Deus agradecer os nossos profissionais que estão aqui também servindo hoje e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um deles também amém Obrigada gente Olá a todos que fazem o Instituto Água Viva Instituto Novo Sertão de missão servir nós queremos agradecer essa parceria maravilhosa aqui em Betânia do Piauí já passamos por Curral Novo e estamos esses dias trabalhando aqui no dia 10 ao dia 18 de setembro desse avance médico-odontológico e evangelístico é com muita alegria que nós agradecemos de poder acompanhar esse trabalho ao Instituto na pessoa de todos que fazem ao Instituto em especial o nosso querido Paulo Pedrosa que vem aqui dirigindo essa van que tem abençoado tantas regiões essa van médico-odontológico é uma bênção ministério maravilhoso Instituto Água Viva forte abraço a todos junto a missionária de Pinheiros juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo que lindo trabalho né e tão importante para capilarizar mesmo e levar o reino de Deus a mais pessoas muito bom parabéns a todos os envolvidos e agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você são acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço na Finger seu projeto é personalizado de verdade a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única confira mais detalhes fundada em 1978 a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno parque fabril localizado no Rio Grande do Sul a nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar nossa equipe é altamente treinada formada por arquitetos e design de interiores prontos para transformar ambientes e te surpreender temos o compromisso de transformar ambientes para o bem estar das pessoas com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos nossos projetos são exclusivos feitos para atender todas as suas expectativas são pensados para a usabilidade e função do seu espaço além de privacidade relaxamento e bem estar transformamos seus sonhos em realidade nos sigam nas redes sociais traga sua planta e se surpreenda gostou né então entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento acesse fingermorumbi.com.br ou instagram arroba fingermorumbi e saiba mais o whatsapp é o 11 99018 7891 Finger Morumbi sua melhor opção em móveis planejados e nós vamos para um breve intervalo e já voltamos já e você vai vamos rever a reportagem sobre o aniversário da escola bíblica dominical e ainda muita gente tem colocado metas de superação em diferentes áreas mas as que mais tem ganhado a atenção da sociedade são os desafios para fazer mais atividade física mais estudos leitura meditação melhorar a alimentação melhorar o convívio social e o contato com a natureza você sabia que são necessários no mínimo 21 dias para mudar os nossos hábitos e tudo que a gente faz com frequência torna-se um hábito como dirigir escovar os dentes tomar banho lavar a louça até a maneira como você trata a si mesmo e as outras pessoas tornam-se um hábito os hábitos tanto podem ser bons e contribuir para o seu bem estar e você vai conferir na nossa entrevista no próximo bloco quem vai participar com a gente aqui é a Thayla Rodrigues psicóloga e você continua interagindo com a gente mande a sua mensagem onde você está agora o que você está fazendo a gente já teve várias interações está faltando a sua aqui ainda já já a gente está de volta você já sabe você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade e você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário para que tudo isso aconteça a gente precisa da sua inscrição no nosso canal mas também da sua colaboração seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra faça sua doação a partir de 40 reais e 10 centavos para o PIS que aparece na sua tela se você quiser pode doar outros valores mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus nós contamos com a sua generosidade IPPTV a sua TV missionária eu amo estar na igreja eu amo participar das atividades e dos cultos mas eu me sentia meio deslocada faltava aquela sensação de pertencimento afinal de contas já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais por outro lado quando me falaram do UNO o novo olhar confesso que fiquei meio desconfiada afinal de contas do que se tratava era o grupo casamenteiro e definitivamente esse não era o meu foco mesmo assim resolvi conhecer e não sair mais lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual relacional atividade de lazer e comunhão com foco em adultos solteiros divorciados e viúvos e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo ah e sobre aquela questão dos relacionamentos só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo Olá estamos de volta aqui com notícias do bem e eu quero saudar aí você que nos ouve pela rádio Pinheiros rádio rumo ao sertão direto de Mossoró Rio Grande do Norte e você que ainda não baixou baixe aí no seu aplicativo na biblioteca pelo Android ou iOS e também fique por dentro de toda a programação musical e também acessando aí a programação da IPPTV nós seguimos por aqui com informação no segundo mês tomate e batata em agosto tiveram queda no segundo mês consecutivo em que o IPCA registra deflação os preços de legumes que subiram muito desde o início do ano como o tomate e a batata inglesa começaram a cair segundo dados divulgados pelo IBGE em agosto o índice oficial que mede a inflação do Brasil foi de menos 0,36% o grupo alimentação e bebidas que acumula alta de 10,10% no ano começa a pesar menos no bolso do consumidor é uma notícia boa para a gente muito bem e a gente tem mais um recado aqui do notícias do bem para você que é agora sobre a qualivinil o próprio nome já fala e aí você vai conferir agora um vídeo novo que nós temos com a participação do Luciano que também é parte da produção aqui do notícias do bem confira cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente podem o ser minimalista moderno clássico a qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita e você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo acesse www.qualivinil.com.br inspire-se transforme decore use qualivinil muito bem agora é hora de mais interação com o Matheus dos Santos que está lá na cidade de Rio Verde em Goiás e ele vai falar mais pra gente sobre o hospital presbiteriano Dr. Gordon que realiza neste domingo a corrida a famosa corrida deles que esse ano tem 5, 15 e 42 quilômetros que é a meia maratona e você vai conferir Olá Matheus que está de volta conosco ao vivo com mais informações Olá Matheus Oi Dani estamos de volta sim aqui do hospital presbiteriano Dr. Gordon de Rio Verde interior de Goiás e olha só os 460 corredores vão sair daqui da rua que fica em frente ao hospital presbiteriano Dr. Gordon estou aqui em frente ao complexo hospitalar inclusive olha só a largada para quem vai correr os 42 quilômetros é as 5 e meia da manhã isso mesmo e também para quem vai correr os 15 quilômetros e os 5 é a partir das 6 e meia então uma oportunidade para os corredores que estarão aqui algumas novidades para vocês esse ano tem código premiação e passa a ser a corrida passa a ser homologada pela federação de atletismo do estado de Goiás mas sobre isso eu vou conversar agora ao vivo com o Victor Palazzo que é diretor de marketing aqui do hospital e está ao vivo com a gente Victor seja bem-vindo obrigado por nos receber mais uma vez aqui em Rio Verde o que dizer dessa corrida da novidade dessa corrida então nós estamos preparando desde janeiro a corrida e esse ano a gente conseguiu um sonho que desde o início que a gente queria que era entrar com a maratona que são 42 quilômetros é um percurso muito grande nós praticamente triplicamos a dificuldade que a gente tinha em relação à organização mas coloca Rio Verde no calendário estadual no calendário nacional de maratonas que são poucas se for pegar o tamanho do Brasil não são tantos assim para ter uma ideia nossa maratona é a única do interior vai ser a única do interior do estado desse ano e uma grande novidade é que a gente conseguiu homologar nossa corrida então os atletas podem correr esse ano com total segurança cancelado pela federação que mostra nossa corrida tem seguro para atleta seguro para o evento e está em conformidade com todas as regras da federação goiana de atletismo então isso é um orgulho para a gente e uma segurança a mais para os nossos atletas agora Vitor só para ressalta então para encerrar aqui começa com 5h30 da manhã com a largada pessoal mas também tem aqui um aparato todo para atender os corredores os maratonistas é isso? isso isso o evento ele acaba aqui não é só uma corrida é um evento então nós temos aqui temos os trapeutos os patrocinadores vão montar a Atenas aqui oferecendo alguns brindes oferecendo algum tipo de suporte apoio para os atletas vai ter um aquecimento antes de cada largada com profissionais da área mostrando um pouco de alongamento um pouco de aquecimento alguma técnica para ajudar você ali nas lagadas nos minutos iniciais da corrida então tem toda uma estrutura bem organizada com muito trabalho mas com muito carinho muito amor para esse pessoal aí muito obrigado por sua participação nós que nos vemos aqui com a gente no Notícias do Bem então ressaltando para você que está com a gente aqui na programação é a corrida em prol do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon onde o lucro vai ser revertido aqui ó para esse complexo hospitalar que começou com um trabalho missionário e claro todas as informações eu vou voltar no domingo ao vivo trazendo informações no intervalo literário e também na segunda-feira no Notícias do Bem tem todas as informações mas Raquel a nossa moça do tempo como é que vai estar a previsão do tempo para domingo aqui Raquel os corredores vão conseguir correr como é que vai ser aí a previsão aqui para Rio Verde até aqui se não quiser fazer um fio interesse vai fazer um trabalho calor entendeu o sol vai predominar em boa parte do tempo e a alta umidade também contribui para uma maior sensação de calor vai dar para aproveitar bastante a corrida não vai chover por aí ok então é um bom dia para todos os corredores os 460 participantes que estarão por aqui é isso mesmo e aqui a gente acompanha mais detalhes na programação aqui da IPPTV Matheus está bem convidativo aí para você participar dessa vez quem sabe ainda dá tempo de fazer a inscrição é vou tentar segunda-feira até reportar a gente vê combinado obrigada Matheus ótimo final de semana e boa corrida aí para quem vai participar e até domingo bom trabalho para você até mais até e a gente segue por aqui com as previsões né incluindo o Rio Verde aí a cidade da corrida do Dr. Gordon e vamos ver mais que é o centro-oeste norte e nordeste vamos lá vinte de semana e o tempo volta a ficar firme na região centro-oeste sol aparece faz calor e não tem expectativa para chuva já no nordeste o avanço de uma frente fria causa chuva em várias áreas o sol predomina faz calor principalmente no interior da região em Rio Verde Goiás vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove mínima de 16 e máxima de 31 graus já na região norte Manaus no Amazonas vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã pancadas de chuva à tarde e à noite mínima de 23 e máxima de 34 graus e em Salvador na Bahia vai ter sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite o tempo fica aberto mínima de 23 e máxima de 28 graus muito bem Kel ótimo boas previsões a chuva dando amenizada no calor dessas regiões Matheus vai aproveitar bastante o tempo firme por lá vai ser muito bom Kel agradeço já estou quase esquecendo das interações não pode até tempo delivery novo aqui que ótimo vamos lá olha só a Amália está dando boa tarde para a gente ela diz muito bom estar com vocês sempre aqui na IPPTV que bom sua companhia é preciosa para a gente aqui Aparecida Parra também está dando boa tarde para a gente e ela está dizendo dicas muito boas para dormir bem aqui em São Bernardo sol lindo dia quentinho passarinhos cantando muito alegre maravilha são dicas preciosas as mesmas da Ellen que sempre vai voltar aqui para também falar vários assuntos para a gente para a gente ficar bem informado bem instruído e ter também uma qualidade melhor do sono importante dormir bem e o Lécio Mota também está dando boa tarde para a gente ele está dizendo é muito bom assistir vocês ele está dando um alô para a gente de Jauru no Mato Grosso olha o tempo delivery isso aí para segunda-feira então segunda-feira está anotado aqui já ótimo seja sempre bem-vindo por aqui e a Márcia também está concordando aqui é verdade ótima companhia o Notícias do Bem obrigada Márcia obrigada por estar sempre conosco aqui e a Delva lá de Uruará no Pará está dizendo que lá está muito calor colocou aqui vários emojis de sol curtindo o calor e se cuidando também e Reverendo Marco Severo conectado rádio rumo ao sertão também já deixou aqui a participação dele olá Reverendo muito obrigada pela sua companhia conosco e todos que nos ouvem também pela rádio Pinheiros e também a rádio Rumocetão direto de Mossoró que é muito obrigada por sua participação um ótimo final de semana e até segunda até segunda muito bem e agora nós seguimos para nossa entrevista do dia hoje a segunda inclusive hoje nós vamos falar sobre os desafios das mudanças e hábitos e é quem vai estar conosco aqui agora para falar sobre essa mudança de hábitos esses 21 dias que a gente faz as mudanças e persiste vale a pena vamos falar com ela a psicóloga Tayla Oliveira que já está online conosco olá Tayla seja muito bem-vindo aqui no Notícias do Bem obrigada por sua participação olá bom dia bom dia a todas eu que agradeço ótimo Tayla então vamos falar sobre mudança de hábitos como que essas mudanças inclusive eu creio que passa também pela mente mudança da mentalidade mudança de perspectivas como introduzir novos e saudáveis hábitos na vida ótimo vamos começar falando do porquê que é tão difícil mudar o nosso cérebro ele foi criado para economizar energia ou seja ele é uma máquina de economizar energia durante milhões de anos a gente tinha que pensar em lutar ou fugir para sobreviver a gente tinha lá quando o homem das cavernas os nossos ancestrais iriam caçar eles estavam preocupados em sobreviver ou ele conseguia comida do dia ou ele então realmente fugia para não morrer então o nosso cérebro ele foi criando isso e uma forma dele economizar energia ele tornar as coisas simples foram a criação dos hábitos e de acordo com o Charles Duig que é o autor do livro O Poder do Hábito 40% das nossas ações diárias são feitas através de hábitos então a gente precisa realmente traçar novas estratégias para mudar esse hábito e como que a gente faz isso ele fala em três momentos que são a deixa que é a rotina e a recompensa o que é a deixa a deixa ele é um gatilho alguma coisa antecessora ao seu hábito o hábito provavelmente dita rotina é aquilo que você faz a sua ação o seu pensamento o seu comportamento diante daquilo e a recompensa é aquilo que você ganha através por ter feito esse hábito então a gente precisa ter essa mudança de mindset ter essa mudança de hábito e muitos cientistas falam que são 21 dias para acontecer essa mudança e normalmente nem sempre é assim porque existem muitas mudanças de hábitos complexos então dependendo da situação do contexto da complexidade você leva de um mês a seis meses para conseguir fazer essa troca de hábito excelente e na verdade isso varia de pessoa para a pessoa né Thayla porque cada um tem um ritmo cada um tem uma forma de pensar de ir colocando aos poucos essa mudança introduzindo novos hábitos né exatamente é uma coisa que ele fala também o autor que a gente pode criar hábitos angulares né o que que é isso são ações pequenas que você pode incluir em algo que você já está habituado a fazer para poder ter uma troca de rotina vamos pegar o exemplo aqui pessoas que colocam despertador para tocar de manhã o despertador toca você vai lá desliga você levanta vai no banheiro escova o dente automaticamente né então qual é a deixa é o despertador qual é a sua rotina você vai lá escovar os dentes e qual é a recompensa a sensação de frescor de dentes limpos mas você escova o dente de uma forma que você nem pensa ah vou escovar primeiro no fundo agora aqui na frente ou simplesmente escova porque está automático em você então ele diz então ele diz que um hábito angular é você colocar alguma coisa dentro dessa rotina então vamos pegar o exemplo da escova de dente tem uma pessoa que ela criou um hábito muito interessante ela colocou a roupa de malhar dentro da pia do banheiro então ela acordava ela ia para o banheiro automaticamente escovar o dente e se deparava com aquela roupa de ginástica ali dentro da pia o que ela fazia ela pegava essa roupa vestia a roupa escovava o dente e ia malhar na volta qual era a recompensa dela era um banho quentinho gostoso e um café da manhã bem saudável então ela colocou no meio de um hábito que já existia ela conseguiu implementar esse novo hábito de fazer uma atividade física para poder conseguir realmente transformar a saúde dela e é interessante mesmo até o hábito que a gente estava falando com a outra entrevistada hoje de dormir cedo acordar cedo hábitos de qualidade de vida então essa vida corrida é preciso parar um pouco para pensar qual é o meu planejamento de vida o que eu tenho feito também em prol da minha qualidade do meu pensamento da qualidade da minha fala qualidade dos meus hábitos mesmo meu relacionamento com as pessoas como tem sido a minha vida então é importante a gente fazer não precisar esperar só a final do ano início do ano para a gente fazer novos planejamentos eu acho que o tempo é agora é o presente por isso se chama presente mesmo para a gente é o hoje o que eu tenho feito quais são os planos quais são os propósitos hábitos que eu preciso implementar na minha vida quais são os desafios que cada um de nós cada um de nós tem um desafio e nós sempre podemos melhorar né Thayla nós sempre podemos fazer uma revisão qual dica que você dá para a pessoa implementando isso aos poucos ótimo além desse hábito angular colocar uma coisa pequena numa rotina que já existe é importante também a gente pensar e refletir como você falou na qualidade de vida no nosso bem estar então normalmente quando chega no início do ano aquelas pessoas que querem mudar de vida criar hábitos novos ela colocou uma meta um objetivo muito grande lá a longo prazo lá para o futuro ah eu vou emagrecer 30 quilos né eu vou ter uma barriga malhada tanquinho ah eu só vou comer comida saudável e aí você não se compromete com o processo porque você está tendo uma visão a longo prazo ai 30 quilos é muita coisa quando você separa esses objetivos e pequenas metas por exemplo ah esse mês eu vou emagrecer 2 quilos somente e quando você diminui isso você se compromete mais com o processo então fica mais fácil né imagina você pensar assim é mais fácil eu emagrecer 2 quilos esse mês do que emagrecer 30 quilos lá no final do ano então essa mentalidade também que você vai colocando de uma possível maior uma possibilidade maior de conseguir aquilo isso te ajuda na motivação de criar novos hábitos entendi e principalmente também ser o exemplo para as crianças hábitos saudáveis para as crianças para os filhos porque hoje em dia a obesidade também infantil tem crescido muito e vai ser um tema que a gente vai trabalhar na próxima semana e hábitos por exemplo de alimentação como é importante isso então às vezes a gente tem rejeição em algo mas que é saudável é bom e é importante fazer a introdução desse hábito também na vida né Tayla para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida mais disposição também aliado à atividade física e esse todo o planejamento do nosso dia né isso contribui também para uma disposição melhor né sim com certeza normalmente criança não gosta de legumes frutas né então o adulto tem que dar esse exemplo uma coisa que isso fica bem marcado na cabeça da criança é quando os pais chegam do trabalho né eles chegam cansados eles querem tomar banho né eles querem sentar para ver televisão e aí sempre como uma besteirinha como um chocolate como uma recompensa de poder chegar em casa do trabalho e descansar né isso a criança vê ela observa aí começa a pensar não então é certo comer doce né sentar no sofá comer chocolate comer pipoca quando chega do trabalho para descansar então é uma forma de a gente mudar esse hábito também a gente ou pode mudar a recompensa ou primeiro a gente mudar a rotina com a mesma recompensa para depois mudar a recompensa por exemplo você chega do trabalho cansado e aí você vai toma um banho e senta no sofá para ver televisão e quando acaba a novela ou o jornal você come um chocolate né você pode fazer ao contrário você pode chegar em casa tomar um banho ao invés de ir para a TV você pode ler um livro ou você pode fazer atividade física e quando terminar a leitura e quando terminar atividade física você pode sim no início comer um pedacinho de chocolate porque aí o seu cérebro vai entender então eu também tenho uma recompensa boa quando eu leio quando eu faço atividade física e quando o seu organismo já estiver no hábito de leitura de atividade física você pode trocar o chocolate por uma fruta por uma barra de cereal então fazer pequenas mudanças do hábito angular e ir ajustando conforme a sua rotina e isso é um exemplo para o filho ele vai ver nossa meu pai tem força de vontade ele foi lá chegou do trabalho agora ele lê agora ele faz atividade física ele diminuiu a quantidade de chocolate então todo esse exemplo para a criança também é importante nós tivemos uma entrevistada aqui e ela falou a Márcia Regis e ela falou que essa é a questão do hábito de leitura apenas a maioria dos brasileiros lê um livro a cada ano enquanto francês eles leem sete a oito livros por ano então realmente é um hábito que a gente precisa introduzir na nossa vida porque enriquece vocabulário melhora mesmo a nossa articulação sobre vários assuntos e a gente sabe que nessa questão das redes sociais essa tecnologia é claro com o avanço digital isso tudo é muito importante mas usar isso a nosso favor usar isso como uma qualidade um acréscimo um plus para a nossa realidade e fazendo essas introduções de forma que a leitura também seja contemplada no nosso dia a dia né, Tayla? Exatamente com as redes sociais com joguinhos de celular muitas vezes a gente fica jogando no celular troca ao invés de você jogar você lê um artigo do que você gosta você vê uma reportagem começa com pequenos textos começa com uma página de um livro uma página só de um livro e aí a cada semana você vai introduzindo ah, essa semana eu vou ler uma página por dia ou vou ler 15 minutos por dia aí na semana seguinte eu já leio 30 minutos então já começo a ler duas páginas você realmente fazer essa troca né? o tempo que você está com o celular na mão fazendo joguinho é o tempo que você pode ler alguma coisa instrutiva coisa que você goste alguma receita mas comece a ler qualquer que seja tem gente que fala até a voleibula de remédio leia o importante é você começar a ter essa prática da leitura isso é muito importante e uma coisa que eu gostaria de falar também que eu trabalho muito com felicidade no trabalho com área organizacional e a gente também consegue criar hábitos dentro de empresas e o próprio Charles Duig do livro O Poder do Hábito ele traz o exemplo de uma grande empresa de alumínio dos Estados Unidos que teve um crescimento de 200% em 10 anos em uma mudança de hábito simples lá existiam muitos acidentes e eles começaram a pensar o seguinte aconteceu um acidente o gerente daquela área tinha que criar um relatório em 24 horas do porquê do acidente e criar um plano de ação para evitar esse acidente e só seria promovido o gerente que tivesse esse relatório pronto então ou seja os gerentes ficaram doidos para serem promovidos e começaram a criar relatórios planos de ações de prevenção mesmo antes de acontecer o acidente então ele se tornou uma empresa das maiores empresas mais seguras do mundo tudo por um simples hábito de fazer um relatório até 24 horas após o acidente então são inúmeras as possibilidades que a gente tem de mudança de hábito é simplesmente a gente identificar qual é a nossa rotina identificar qual é o nosso contexto identificar o que é importante para a gente e começar com pequenas metas ao invés de querer atender logo o objetivo grande como eu falei por exemplo de eliminar 30 quilos começa pouquinho pouquinho elimina 2 quilos esse mês 3 quilos mês que vem vai aos poucos para que o cérebro entenda que isso é uma coisa boa para você e vire uma rotina que ele economize energia ao invés de gastar tanta energia forçando a fazer isso excelente Thayla e na verdade também por exemplo às vezes se você tem dificuldade você já sabe que ao pegar o telefone outras coisas vão aparecer evite o celular então vai para o papel eu já vi uma vez uma entrevista de uma pessoa falando que ela evita o celular porque ela sabe que ali ela vai distrair então vá para o papel anote faça anotações invista esse tempo em você mesmo porque isso é uma qualidade que você vai ter para a sua vida para a sua vida com as outras pessoas não é mesmo e vai diminuir eu tenho certeza que muito a questão do estresse da fadiga do dia a dia de estar sempre correndo sempre apertada com a questão do tempo então isso ajuda também né Thayla sim e quem é muito digital que não consegue largar o celular para pegar um papel uma caneta um livro físico pode desativar as notificações né você desativa todas as notificações então tem aplicativos para isso ou mesmo dentro das configurações do celular você pode ir lá desativar as notificações durante uma hora que seja ou 30 minutos e nessa uma hora você consegue fazer a leitura no celular sem aparecer aquelas notificações que podem te distrair te levar para as redes sociais né deixa eu ver aqui quem que me mandou mensagem no whatsapp quem me mandou um e-mail né quem curtiu minha foto então desativa essas notificações faça os 30 minutos de leitura e depois ativa as notificações novamente ou para quem já está mais no nível avançado né realmente desliga o celular deixa do ladinho e fica uma hora ali na leitura conversando brincando com o filho fazendo alguma coisa que não te leve para o mundo digital tayla muito obrigada por sua participação aqui novamente no notícias do bem sempre muito bem-vinda a gente está aqui à disposição e eu gostaria que você deixasse seus contatos claro eu agradeço muita oportunidade de estar aqui adoro estar aqui é bem legal meu instagram é tayla.oliveira underline ps de psicologia e o telefone ddd21 que é Rio de Janeiro 96893 1052 Tayla ótimo final de semana para você Deus continue abençoando a sua vida e da sua família muito obrigada até a próxima amém obrigada tchau 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 bom e o notícias do bem fica por aqui eu quero agradecer muito a sua companhia a sua participação aqui conosco e eu desejo a você um ótimo final de semana amanhã a gente tem café dos homens aqui na IPP e todo domingo a programação com os nossos cultos então se programe você que está em São Paulo e região se programe para estar conosco desejo a você mesmo que seu final de semana seja ótimo com sua família Deus te abençoe tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto